Olá, uma pesquisa feita pelo Banco Central junto a mais de 100 instituições financeiras revelou que economistas dos bancos pioraram novamente as previsões para a inflação e para o desempenho da economia brasileira neste ano e em 2017. Para 2016, a expectativa para o índice de preços ao consumidor amplo, a inflação oficial do país, subiu de 7,23% para 7,26% no quinto aumento seguido. Para 2017, a estimativa do mercado financeiro para a inflação passou de 5,65% para 5,80%. Esta foi a terceira elevação seguida da previsão para 2017. Confira agora os outros destaques da edição desta segunda-feira. Lançada a frente parlamentar em defesa do Conselho Tutelar do Estado. Resultado da pré-seleção do Fies é divulgado hoje. Escola de samba Tom Maior leva para a avenida a trajetória musical do cantor Milton Nascimento. Agora, no Jornal da Assembleia. Se você é estudante, preste atenção. O resultado da pré-seleção do Fies, o Fundo de Financiamento Estudantil, deve ser divulgado ainda hoje. Neste semestre, o Fies oferece 250 mil vagas de financiamento em 1.337 instituições de educação superior. Cursos como engenharia, formação de professores e áreas de saúde têm a prioridade das vagas. O benefício também da preferência para cursos com melhores índices de qualidade, com conceitos 4 e 5. Somente pode se inscrever para concorrer a um contrato do Fies, o estudante que fez o Enem e obteve média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos, além de nota na redação diferente de zero. A partir de agora, os candidatos serão classificados de acordo com a nota do Enem. Em caso de empate, o critério será a maior nota na redação, seguida pelas maiores notas nas provas de linguagens, matemáticas, ciências da natureza e ciências humanas. Além disso, é critério possuir renda familiar mensal bruta per capita de até dois salários mínimos e meio. Não pode participar do programa quem já tem um diploma de ensino superior. Mais informações pelo site fiesseleção.mec.gov.br Com o samba reeditado, a Mancha Verde segue confiante para vencer o grupo de acesso e voltar à elite do carnaval paulistano. A Mancha Verde está cheia de novidades este ano. Uma delas é a estreia de Tiago como mestre de bateria. Esse é meu primeiro ano de mestre de bateria, né? Eu já estou na bateria desde 2004. Em 2013, o mestre da época me chamou para ser diretor dele. E esse ano, por motivos particulares dele, ele precisou sair, problemas de saúde também. Então, aí eu assumi esse cargo esse ano. O mesmo acontece com o Nicole. Com apenas 21 anos, assumiu uma grande responsabilidade. 2013 foi meu primeiro desfile na Mancha. Então, desfilando em ala pela Mancha eu estou desde 2010. Na bateria eu entrei em 2013. E esse ano eu fui convidada para ser diretora de chocalho aqui na Mancha e estamos aí, né? Brigando para que tudo dê certo. Uma função que exige dedicação e muito esforço. A gente tem ensaio de terça, quinta e sábado. Aí, normalmente, de segunda e quarta-feira, a gente faz manutenção nos instrumentos. Ou tem que arrumar as fantasias do pessoal que vai desfilar. Ou a gente tem show para fazer por fora. Apresentação em outras escolas. Então, tem que se dedicar bastante. Mas tudo vale a pena quando começa a se ver o resultado final se desenhando. A gente sai com uma bateria de 200 pessoas, praticamente. E se uma pessoa não tiver na mesma vibe dos outros 199, o trabalho pode ser prejudicado por causa de uma pessoa. Então, todo mundo tem que levar a série do mesmo jeito, desde o começo até o final e se dedicar ao máximo, porque senão nada dá certo aqui. É preciso estar preparado para tudo. A gente fica encarregado de carregar baquetas extras, instrumentos extras que sempre acabam estourando. Então, a gente está de olho o tempo todo em todos os ritmistas. Qualquer eventualidade que acontece, a gente entra ali na pista e resolve o problema. Não pode parar a bateria. A dedicação pode ser vista no barracão. Tudo pronto, já coberto com as lonas. Logo, logo, sendo levado para a avenida. Tem só algumas coisas, alguns ajustes, uma escultura que tem que finalizar, mas que nós temos uma semana para levar, até por opção nossa para não estragar na chuva, vamos deixar no barracão. Os carros alegóricos ilustram o samba-enredo desse ano, que é uma reedição de um samba já tocado pela escola. No carnaval de 2006, a única coisa que vai ser igual é o samba. O samba é o mesmo samba, mas a parte visual, a concepção artística é totalmente diferente. O enredo foi escrito totalmente diferente. Enquanto lá no barracão já está tudo pronto, aqui na sala das costureiras o trabalho continua. Olha só a Darly, está trabalhando hoje desde que horas, Darly? Desde as oito da manhã. O trabalho segue? Tem hora para acabar ou não? Não, não tem hora para acabar. Está embora. Só acaba mesmo, o chão do carnaval acaba mesmo, só na avenida. Com tudo pronto, é hora de se preparar para ir para a avenida e fazer o melhor. E claro, torcer para que os esforços sejam reconhecidos. A expectativa é ser campeã do grupo de acesso e desfilar em 2007, no sábado, que é a primeira escola que desfila, que é campeã do grupo de acesso. É o nosso lugar, é o grupo especial, né? A mancha é muito grande para ficar no grupo de acesso. E agora a previsão do tempo para terça-feira. Em São Paulo, sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima é de 30 graus. Em Campinas, muito calor e previsão de chuva a qualquer hora. A máxima deve chegar aos 34 graus. Em São José dos Campos, sol com nebulosidade no período da tarde. Máxima de 33 graus. Sorocaba tem sol com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura alcança os 30 graus. Em Ribeirão Preto, névoa ao amanhecer, mas o tempo abre e o sol aparece. Os termômetros deverão marcar até 34 graus. A seguir, lançada a frente parlamentar em defesa do Conselho Tutelar do Estado. Em instantes, a gente já volta. Foi lançada em Barretos, no interior de São Paulo, uma frente parlamentar em defesa dos Conselhos Tutelares do Estado. A ideia é discutir os principais problemas e ajudar no que for preciso para melhorar o trabalho. A frente tem o objetivo de debater e sugerir melhorias no trabalho dos conselheiros do Estado, que nos últimos anos vem passando por dificuldades causadas pela falta de recursos. A conselheira, Chayenne Borges, diz que são muitas as dificuldades do Conselho Tutelar para realizar as devidas orientações. Todos os dias nós brigamos pelo direito, defendemos a criança e o adolescente e até o dia de hoje nós não tínhamos ninguém que brigasse pelo nosso direito, que brigasse pelas nossas necessidades, que, assim, tendo contato com os conselheiros de fora, nós vemos que é muito grande, né? Todos os participantes concordam que o fortalecimento do Conselho vai proporcionar uma maior união do poder legislativo com o judiciário. O juiz da Vara de Infância e Juventude de São José do Rio Preto, Evandro Pelarim, ressalta a importância de melhorar o conselho e fala das expectativas com o lançamento da frente. Nós observamos que os conselheiros necessitam de estrutura básica, como, por exemplo, salas adequadas, uma secretaria, veículos com motorista, assistentes sociais, psicólogos, o advogado para poder fazer as representações em juízo. Eu acredito que a frente parlamentar possa chamar atenção para essas carências e que nós possamos, então, supri-las. A expectativa é de que as 15 audiências públicas, que serão realizadas nas regiões administrativas do Estado, sejam suficientes para concluir o relatório final da frente. O Conselho Tutelar tem sido uma entidade que tem sofrido muito. Ela está doente, está adoecida, pelo motivo de, muitas vezes, o conselheiro não ter uma aprimoração do seu trabalho. Segundo, não tem recursos para fazer os cursos necessários. Terceiro, locais adequados, segurança adequada, apoio da saúde, quando um deles passa a ter um problema, um psicólogo, alguma coisa nesse sentido. A Escola de Samba Independente Tricolor vai levar o Sambódromo do Anhembi para uma viagem ao mundo dos contos. E, assim como todas as agremiações do grupo de acesso, promete não medir esforços para chegar ao grupo das escolas especiais. Linguiça, frango e peixe. Peixe? Ah, tem peixe porque a gente é do Amazonas e não pode faltar o peixe, né, meu? Nunca! Temperos à parte, o papo aqui não é sobre churrasco nem futebol. Do bloco de carnaval, como começou em 2009, a Escola de Samba, a trajetória da Independente é tão rápida quanto vitoriosa. A gente está fazendo um trabalho sério já desde 1987, que a gente veio do grupo 4, 3, 2, 1 e agora estamos a acesso. A um desfile do grupo especial. São 1.600 componentes divididos em 17 alas. Este ano, a Independente coloca a fantasia para desfilar. Da floresta encantada, há bruxas que levantam casas com as mãos. É uma viagem fantástica, onde a gente vai abordar a alegria. Eu acho que o carnaval, ele precisa ter alegria. O carnaval é uma festa popular, a maior festa brasileira, né, junto com o futebol. E com certeza a Escola de Samba Independente, ela apoiou em bons profissionais. Hoje nós estamos finalizando o nosso barracão, faltando praticamente oito dias, nove dias do carnaval. Nós estamos finalizando, inclusive com um churrasquinho lá fora, que é o êxito de um trabalho bem feito. E por falar em enredo, P. Santana dá o tom. Ei, acende a luz! Chegou a maior família tricolor do Brasil, que festa linda! Tricolor é meu coração, independente é superação. Na emoção do carnaval, fazendo o sonho se tornar real. E vamos ver se faz, né, se tornar real. Ah, lembra do churrasquinho do início da matéria? Então foi pra comemorar. Depois de seis meses de trabalho intenso, nada como uma carninha na brasa. Tudo foi finalizado uma semana antes do carnaval. Superação. A nossa escola sofreu tanto ano passado, e nada mais do que esse ano a gente fazer um grande carnaval e contemplar pra nossa família, pra nossa comunidade, esse carnaval fantástico, que a Independente vai fazer. E vamos a mais previsão do tempo para terça-feira em outras cidades do interior e do litoral do estado. No próximo bloco, Escola de Samba Tom Maior leva para a avenida a carreira musical do cantor Milton Nascimento. Daqui a pouquinho. O lança-perfume produzido à base de solvente de tintas e muito usado antigamente em bailes de carnaval é proibido no Brasil. O uso abusivo e os efeitos bastante arriscados podem levar à morte. Um projeto de lei aqui da Assembleia Legislativa quer proibir a venda do solvente para menores de 18 anos. O lança-perfume foi moda nos carnavais do século passado. No começo, a substância circulava entre os folhões de forma inocente, até que passou a ser usada como droga. Por isso, teve sua fabricação proibida no Brasil e seu uso é crime. Atualmente, a substância é a mais consumida nas festas pelos adolescentes depois do álcool. Especialistas alertam que a reação do lança-perfume no organismo ocorre em duas fases. A primeira é a da euforia, como se o usuário tivesse ingerido bebida alcoólica. A segunda fase é a depressiva, quando diminuem os batimentos cardíacos e a frequência da respiração e aumenta a dificuldade da coordenação dos movimentos e da fala. Como o efeito inicial da droga dura no máximo 15 minutos, os usuários repetem as inalações muitas vezes para prolongar a sensação de prazer, o que eleva aos riscos de coma e morte. Esses mesmos riscos são potencializados quando o lança-perfume é usado em conjunto com o álcool. Lucas Rocha, o MC Garden, sucesso na periferia com as letras conscientes do seu funk, conhece de perto a realidade do lança-perfume entre os jovens nos bailes. A gente observa que o consumo é livre e de fácil acesso e chega em crianças, chega em adolescentes. Normalmente, quando eu faço eventos abertos para governo, prefeitura, tanto faz que aí eu vejo que a comunidade ali está em volta e não toma uma providência, vê um moleque de 13 anos usando e isso aí é triste. Eu tinha que fazer uma letra retratando a realidade de jovens, de mães que perderam os filhos jovens por conta do lança-perfume. Já vi no baile funk pessoas desmaiarem, ficar toda mole, inconsciente. Eu presenciei muito disso. MC Garden escreveu uma letra ao voltar para casa depois de um show em que presenciou os jovens usando o lança-perfume. Encostei ali num baile funk e fui vendo uns bang que não era bom. É que eu vi uns moleques de 13 com a cara de sono que ela tinha na mão. E essa lata já estava amassada, em vez de refri tinha lança-perfume. É o perfil do moleque que o pai fugiu da resposta e a mãe não assume. Preocupado com a escalada da droga em São Paulo, o deputado Caio França, do PSB, apresentou o projeto de lei na Assembleia que proíbe a venda de solvente de tintas pelo comércio aos menores de 18 anos em todo o estado. Hoje, por um preço muito barato, a pessoa consegue produzir frascos e mais frascos de lança-perfume e vender numa balada, num baile funk, numa festa rave. Então, a ideia é poder ir na origem, dificultar do menor ter acesso a esse tipo de produto químico. A gente acredita que aqui na Assembleia já passou por algumas comissões, inclusive a Comissão de Justiça e Redação, dando legalidade ao projeto. Agora estamos aguardando a posição da Comissão de Saúde, que em breve deve ser positiva também. Prever multa de mais ou menos 10 mil reais para aquele que for pego, vendendo esse tipo de produto químico para menor infrator. Então, a ideia é poder também multar. Mas eu penso que, mais do que a multa, o mais importante é o projeto em si. Enfim, o destino final dele, que é fazer com que os menores de idade não tenham acesso a esse tipo de produto, porque hoje a grande maioria acaba utilizando para poder fazer algo muito parecido com o lança-perfume. E o DJ não tinha consciência nem experiência, só fez piorar. Tocou logo um fã que dizia, quem não baforasse não ia transar. Me coloquei no lugar dos pais, ao ver a novinha bebendo demais. Dançando que nem uma louca, com mano na frente e outro atrás. Será que é isso que os pais ensinaram? Será que o pai é um pai presente? Ou será que é a cinta que fala em vez da conversa pra entrar na mente? A escola de samba Tom Maior, do Bom Retiro, leva pra avenida a carreira musical do cantor Milton Nascimento. A repórter Maria Fernanda Pauli foi lá conferir. Acompanhe. Lonas por todos os lados. Há poucos dias das montagens dos carros, é assim que encontramos o barracão da escola de samba Tom Maior. E nós estamos indo pro Sambódono pra fazer a montagem das alegorias. E nunca acaba, né? Quando você monta tem sempre uns recalques pra acabar, uma alegoria danificada. A gente pega muita chuva, são chuvas torrenciais em São Paulo e isso chega a atrapalhar um pouco. Mas enfim, tudo isso é um trabalho de superação, né? Fazer carnaval em São Paulo não é fácil. Enquanto isso, Luciana faz os preparativos finais dos enfeites dos carros. Começou em agosto, agosto. É muito difícil, como que é cansativo? Não, difícil não é não. Não é não, nem é cansativo também, porque pra quem gosta não é cansativo. Todos os detalhes que vai no carro, a gente que faz. Todo esse capricho é para ilustrar o samba enredo que é especial esse ano. Bom, a Tom Maior esse ano vem falando das travessias do maior músico, intérprete negro da história desse país, que é nosso querido Bituca, Milton Nascimento. E o enredo se chama Travessias de Milton Nascimento. Todo artista tem dia aonde o povo está. Eu falo um pouco da chegada dele, da infância em Minas Gerais, né? Onde ele se depara com o barroco mineiro, né? Todas as igrejas mineiras, ele se depara e fica fascinado. Então, ele já vai muito novinho para o coral das igrejas. Por isso que Milton é considerado uma das maiores vozes sacras da música popular brasileira. O carnaval faz parte da vida de Cebola há muitos anos. Uma verdadeira história de amor. Eu venho de uma comunidade muito violenta no Rio de Janeiro, né? Que é a Padre Miguel. E, na verdade, se não fosse carnaval, o carnaval, na verdade, ele me resgatou, né? De um lado meio nebuloso, assim, né? Porque a gente, molecada, no Rio, em comunidade, se você não tiver, né, um apoio ou uma linha, assim, de raciocínio e de educação, você acaba se perdendo. Carlos também tem a história de vida misturada com a do carnaval. Trabalha com isso há 15 anos. Para a gente, o ano só começa depois do carnaval, na verdade, né? Para a gente, todo ano, a gente tem que estar aqui, a gente participa da escola, vem todos os ensaios, faz o possível, ajuda no barracão, toca na bateria. O que precisar, nós estamos aí, né? Para dar força para o Atom Maior. Tanto empenho, claro, que traz ótimos resultados. Com quase tudo pronto, agora é torcer, fazer bonito na avenida e cruzar os dedos para o melhor resultado. A gente teve um grande parceiro, que é o Carlos Alves, o diretor de bateria, que nos ajudou financeiramente a conclusão desse projeto, desse sonho. E a Atom Maior vem bem, ela vem com o nai e pediu uma escola já do grupo especial. Vou dançar muito lá na Atom Maior. Tem samba na veia. Veja a previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Em Franca, sol com nuvens, não chove, máxima de 32 graus. Em Bauru, sol entre nuvens, possibilidade de chuva à noite, máxima de 34 graus. Em Nimeira, terça-feira, de muito sol e calor, máxima de 36 graus. E em Marília, sol com nuvens, a máxima pode chegar aos 32 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br. Tchau, muito obrigado por sua audiência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho